Os olhares tristes refletem o abandono vivido por esses animais. A rejeição impõe a eles a condição de viverem sozinhos, sem ninguém para cuidar. Mas quando esses bichinhos encontram pessoas com o coração cheio de amor, essas histórias de sofrimento podem mudar. São pessoas assim, como Tamires, Edna e Tayane. Preocupadas com os cachorros que vivem abandonados em Cajazeiras, elas resolveram participar de uma associação de proteção de animais e dedicar parte da vida aos bichinhos. Eu sou uma pessoa que renunciei a muita coisa. Final de semana, saio férias. Eu não saio da minha casa assim para deixar meus animais só. A associação já chegou a cuidar de até 70 animais. Mas como acontece em muitas adoções, atualmente elas tomam conta de 23 cães. Na maioria das vezes, os animais chegam por aqui doentes, debilitados, assim como a Vânia. Ela está com anemia. Mas quando eles chegam aqui, recebem um tratamento adequado, um cuidado todo especial. E o melhor remédio de todos. Doses diárias de amor. E nesse caso, amor e dor caminham juntos. A gente sofre muito quando chega um animal que a gente não pode dar assistência. E os que chegam doentes que podem ser cuidados, a gente faz de tudo. Faz o possível e o impossível. Faz conta lá no veterinário, fica devendo. Mas a gente leva, porque a gente sabe que uma hora ou outra, Deus ou as pessoas vão ver nosso trabalho e vão ver a importância de ajudar. Alegria mesmo, só quando eles encontram um lugar para morar. Nosso sonho é que todo cachorro tem um lá, né? Então quando vem alguém e fala em adotar, é festa. É festa, é motivo de alegria, de felicidade. E a recompensa disso tudo pode vir num simples olhar. Ou até mesmo em forma de abraço. A retribuição que a gente tem é só o amor. É muito gratificante a gente chegar aqui na APAC. Você chega ali na cancela, vem todos correndo aquela alegria, latindo. Então não tem nada mais gratificante no mundo do que o amor deles, né? Estar aqui e ver o carinho e a forma que eles nos recebem. A gente todo dia aqui, quando a gente vem, é bem recepcionado. Eles correm aí para receber a gente. Então esse carinho é o pagamento, sabe? É o melhor pagamento que a gente pode ter.